Nessa gravação, um bandido tentou passar um trote em mim, mas fica até o final pra você saber o desfecho dessa história. Ouça aí. Tudo, tudo. Mas claro que pode. Claro que pode. Eu tô na rua. Tá, escute. Tem alguém com o senhor ou o senhor se encontra só? Não, tô sozinho. Tá, olha só que eu vou falar pro senhor. Eu vou precisar de uma ajuda do senhor pra me entregar seu filho. Por causa dele eu tenho um amigo que foi baleado, o Jorge foi baleado. Eu preciso encaminhar ele pra uma clínica particular pra poder tirar duas balas que foram aleijadas no fermo dele. E eu preciso de uma ajuda do senhor pela garantia do saldo do seu filho. Que sejam as suas condições, mas eu preciso. Eu pedi ele uma quantia de cinquenta e seis mil. O senhor tem? Cinquenta e seis mil? Não tem. A gente é pobre, filho. Agora que o senhor pode me garantir um pouco, pelo menos, pra me entregar pro seu filho agora. Nossa, mas hoje não teria nada. A gente tá desempregado. Ele sabe das condições da gente. Não, não, entenda. O Miro sabe que tanto que eu tinha cem reais eu acabei ajudando ele. Que não tinha mais nada. Não, entenda que eu vou falar pro senhor. Escute. Eu preciso, pelo menos, abastecer minhas caminhonetes pra eu poder sair daqui. Ok? O senhor tem que me ajudar em cima das suas condições. Eu vou te passar uma chave e o senhor vai transferir agora pra mim mil reais aqui pra me abastecer minhas dois caras pra me ir embora. Ok, meu amigo? Mas eu vou matar o seu filho. O senhor quer que eu mato ele? A gente não tem mil reais. Eu tinha cem reais pra ajudar ele pra comprar uma cesta básica. Tá, eu vou matar o seu filho então. O senhor quer que eu mato ele? Mano, por que você vai matar ele? A gente não tem condições. Tá, eu quero. Olha, eu só salto mediante apagamento. O senhor tem que me ajudar com alguma coisa. O senhor, eu vou arrancar a cabeça dele aqui. Eu te passo, ó, escuta. Eu te passo uma chave. Eu passo uma chave pro senhor, a conta da minha, do meu CPF. O senhor vai transferir mil quilos agora pra mim. Irresolvido. Tudo bem assim? O senhor quer que eu mato ele? A gente não tem condições, meu filho. A gente não tem condições. Tá, as condições o senhor vai ter que eu vou te dar o tempo suficiente pra você arrumar esse dinheiro. O senhor vai pedir emprestado a alguém, vai inventar uma desculpa qualquer. O senhor não pode falar, dizer o que tá acontecendo com o seu menino. O senhor me prometeu isso e eu vou te dar garantia o tempo pro senhor salvar a vida dele. Se não, por isso, o senhor mato ele aqui agora. Mas essa hora, como é que eu vou correr atrás de alguém que me prestou nenhum dinheiro? Ah, é cedo ainda. São 9h41 da noite. São cedo ainda. É muito cedo. A gente mora aqui no sertão, meu filho. Como é que eu vou correr atrás de alguém? Não tem nada aqui. A gente mora no sertãozão. É longe de tudo. Não tem como. Não, escuta. O senhor vai ligar. O senhor vai mandar mensagem pra alguém. O senhor vai falar que o senhor precisa de mil pilas pra inventar uma desculpa, ok? E o senhor fazendo isso pra mim, automaticamente eu já vou liberar o seu filho. Mediante fora parte, eu mato ele e acabou. O senhor não vai poder me resolver ou eu mato ele agora? É assim que a gente resolveu isso. Eu não sei o que fazer agora. Agora eu não sei o que fazer. Não tenho... Não vai ligar, escuta. Não vai ligar. Eu não tenho pra que recorrer, meu filho. É, olha só. O senhor tem sim. A gente não teve onde correr. Eu só tinha 100 reais daí pra ele. Que era pra uma cesta básica. Não tem mais dinheiro. Não tem onde é que eu ganhei. Tá, tá bom. Pode levar ele, certo? Não faz isso. Não faz isso. Não solta o menino. O menino é bom. Não, escuta o que eu vou falar. Eu vou te dar o tempo. Eu tô te falando. Eu quero te dar o tempo. Tá, eu não quero também que o senhor passe em desespero. O senhor vai se recorrer por cima de uma pessoa. O senhor vai acertar uma desculpa se eu precisar de mil pilas. Vai que tem que fazer um casamento, um remédio pra mim, um caso de urgência, um remédio, alguma coisa assim. Fazer o quê? Um casamento? Tá, eu vou falar que precisa de um caso, de um remédio, um caso de urgência. Ah, tá, tá. Entendeu, meu amigo? Entendi, entendi. Entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Então, o senhor vai embora. O senhor tá de carro? O senhor tá de quê? Não, eu tô de bicicleta. Ah, então. Então, o senhor tá de bicicleta? Então, vambora agora pra onde o senhor está no dinheiro. Vambora agora. Vambora? Meu pai do céu. Você vai pedir quem? Miro! Deixa eu falar com ele. Tem que falar com o seu pai aqui. Oi, pai. Ô, Miro. Oi. Me diz uma coisa. Passa o seu telefone pra mim. Pai, pelo amor de Deus. Pai, me ajuda, pai. Faz o que eles pedem, pai. Isso eles vão me matar, pai. Mas cadê o... Você tá com o seu telefone aí, filho? Tô não, pai. Eles pegavam já, pai. Tá na mão deles, pai. Manda eles vender o seu telefone pra ganhar dinheiro, então, viu? É assim, tá aí mais fácil. Eu não tenho onde recorrer. Pai, pega emprestado com alguém, pai. Não tem onde pegar, filho. Não tem, não tem, não vai ter. Não tem, pai. Pai, pelo amor de Deus, o cara vai me matar. Eu tô amarrado, pai. Dá o telefone pra eles. Pai, eles tão me batendo muito, pai. Meu pai do céu. Então, acho que... Bate ele no carro, lá. Dá o carro, dá o carro. Bate ele lá. Bate ele lá. Bate ele lá. Acabou o palhaçado. Acabou o amor. Você vai ter um jeito de arrumar o meu pira ou tu quer que eu dê uma tal de marretada na cabeça desse merda? Calma, 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 calma. Calma, 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 seu filho da puta. Tá pensando em falar com o que, seu otário?